Oi, oi, oi pessoal, tudo bom? Quem é que tá chegando por aí? Vamos chegando, pessoal, porque hoje eu vou bater um papo super bacana aqui na minha live com a jornalista, locutora, apresentadora Fernanda Viegas e que eu tenho o maior prazer de dizer que foi uma das minhas pupilas, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter aí na minha lista de profissionais que eu tive a honra, que eu tive o prazer de trabalhar. E ela vai bater um papo aqui comigo hoje e vai estar à disposição de vocês para as perguntas e tudo mais. Vocês, como eu disse, quem acompanhou as chamadas aqui, como eu disse, que se vocês ficam se perguntando, às vezes as pessoas ficam dizendo assim, ah, eu escuto todo mundo falando pra mim que eu tenho que estudar oratório, que eu tenho que fazer oratório e tal, mas eu não sei pra que isso serve, eu nunca vi ninguém usando isso na prática, a não ser quem trabalha com palestra e tal. E, na verdade, não tem nada disso, tá, gente? Na verdade, não é só palestrante que se beneficia de oratória. Na verdade, todos nós nos beneficiamos porque comunicação hoje é uma das moedas mais valiosas no mercado de trabalho. Exatamente. Então, aquele que cuida da sua comunicação já sai em vantagem na frente de recrutadores. Exatamente. Inclusive, eu tô pra começar essa série aqui, enquanto a Fernanda não chega, deixa eu bater um papo aqui com vocês. Eu tô pra começar essa série de vídeo currículo, falando sobre vídeo currículo aqui no perfil e explicando pra vocês como vocês podem utilizar essa ferramenta pra conseguir um espaço no mercado de trabalho. E nesse período de pandemia, por exemplo, muitas empresas que antes não não utilizavam esse recurso, agora começaram a utilizar. Exatamente, que é pra avaliar com você. O currículo, o papel, o currículo de papel, ele é muito frio. Então, às vezes a gente vê lá um monte de, como é que eu posso dizer, de graduações, de cursos que uma pessoa tem, mas a gente nunca conversou com essa pessoa ou nunca teve um contato com ela. Então, não tem como a gente saber, por exemplo, como que é essa pessoa no trabalho, como ela se comunica e tudo mais. Mas agora, vamos bater o papo com ela, com a Fernanda Viegas, que ela tá chegando por aqui. Bacana aqui falando sobre oratória na prática, no dia a dia, conversar com uma pessoa que utiliza essas técnicas e que deu um up aí na carreira dela. Fernanda Viegas! Oi! Com esse sorriso aberto sempre. Tá tudo bem, né? Tudo bom, eu tive saudade de você. Ah, eu tô bem. Mas a gente vai ter saudade por aqui, né? Mas a gente vai ter saudade. Pessoal, vocês que estão chegando agora, olha só, quem quiser mandar pergunta, boa noite, essencial modos aí de Caeté. Caeté tá em peso pra assistir nessa live hoje. Um abraço pra todo mundo de Caeté. Gente, quem quiser deixar pergunta aí, fica à vontade. Você pode mandar nos comentários como você pode usar a caixinha de perguntas aqui também. Fica à vontade, tá bom? Eu vou começar batendo o papo com a Fernanda. Você começou a sua carreira, o quê? 2012, né? Mas conta aí pra gente, fala um pouquinho pra gente, assim, de onde você é? Como é que você começou a trabalhar como jornalista? Resumido, tá? Pra que eu possa entrar na fase, nessa fase que todo mundo quer saber que é a questão da oratória na prática. Vamos lá. Tá certo. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, em 2010, e aí depois de lá mudei pra Belo Horizonte, comecei a trabalhar como jornalista diretamente em 2012, quando eu entrei pra Sempre Editora, que aí trabalha com os jornais do tempo, Super Notícia, Portal Tempo, e agora também com a Rádio Super. Estou lá até hoje. É verdade, gente. A Fernanda tá fazendo muita coisa. E só pra introduzir um pouquinho antes da gente entrar com as perguntas e entrar no papo direto, aqui no papo reto. É o seguinte, a Fernanda, ela, eu já conheci, quando eu fui trabalhar no jornal Tempo, a Fernanda já trabalhava lá. E a Fernanda trabalhava no portal, ela era repórter do portal Tempo, mas faz tudo, assim. Repórter do portal Tempo, do Super, de tudo e tal. Mas nessa época ainda não existia rádio no jornal Tempo de Belo Horizonte. Então a gente trabalhava no portal. Enfim, mas aí o santo bateu. Não foi de cara não, viu? Porque a Fernanda é o meu brava. Pior que eu trouxe de uma lata. Escorpiana! É, duas escorpiadas aqui. Ele me viu chegando na empresa e tipo assim, mas que que é essa que tá chegando aqui? Que tá chegando? Tá. Enfim, a gente conquistou, construiu uma amizade muito bonita. A gente tem uma forma de trabalhar muito parecida. Nós duas gostamos ali de trabalhar mesmo, de pegar no pesado e tal. E com a gente também não tem tempo ruim. A gente sabe dividir muito bem o que é a amizade, do que é trabalho. Eu acho que por isso que dá tão certo. E quando a Rádio Super surgiu, eu fui uma das que tive a missão, junto com o Rodrigo Freitas, o Rogério Maurício também, de pôr a Rádio Super pra funcionar. E aí a minha parte, o que foi que coube a minha parte? Foi treinar os profissionais lá no jornal pra trabalhar em rádio. E aí, pra deixar a Fernanda falar agora, o que acontece? A Fernanda nunca tinha trabalhado definitivamente em rádio, nunca tinha sido uma profissional do veículo falado. Ela sempre escrevia, né, Fernanda? Se trabalhava escrevendo. E aí veio a missão, veio a convocação pra ela trabalhar na rádio, a princípio como produtora, mas não demorou muito. A Fernanda deu um salto, ela saiu de produtora, foi apresentar o Manhã Super com o Paulo Roberto, que é um dos maiores profissionais de rádio que eu já conheci na vida. E hoje tá, além de fazer participação em todos os programas da rádio, ela apresenta o Manhã Super com o Paulo Roberto e agora também tá entre as apresentadoras, tá entre as participantes do programa Interessa, que é a novidade da casa. Mas então vamos lá, Fernanda, pra gente falar do nosso tema, a questão da oratória na prática. Como foi, assim, por exemplo, o seu primeiro contato quando você soube que você ia ter que falar no rádio, ou seja, você ia ter que desenvolver a sua comunicação? Porque eu acho que depois do treinamento que você passou ficou muito claro que existe uma diferença entre quem fala muito e quem realmente tem uma comunicação efetiva. Conta aí pra gente. Exatamente, assim, na primeira vez que você tenta fazer ou se vê com algum microfone na frente, você acha que é muito simples, né? Acha que é só falar, acha que é só reproduzir o texto que você já faz, por exemplo, pra internet ou pro impresso e falar aquele texto. E aí, com o tempo, assim, logo na primeira semana, né? Basicamente a gente já percebeu que não era nada disso. Que o texto tem que ser trabalhado com a voz, com o corpo como um todo, né? Não é só a voz. E faz toda a diferença você preparar o texto pra rádio e também depois conseguir colocar a voz de fato nele. Porque passar a emoção com o que você diz não é tão simples assim. Precisa de técnica, precisa de estudo, precisa de dedicação, precisa de entendimento do que você tá fazendo, precisa de entender o que você tá falando pra você comunicar direito. Então tem toda uma mágica, vamos dizer assim, por trás, tem todo um trabalho por trás pra que a comunicação no rádio realmente funcione. Então primeiro o contato assusta, primeiro você acha que dá conta, que é super simples, aí você fala não, o buraco é bem mais embaixo, não é por aí. E aí a Delma veio com aquela enxurrada de informações, assim, pra poder colocar coisinha aqui dentro e a gente vê que faz toda a diferença, que precisa de muita coisa, de muita técnica, de muita atenção e associar, né? Na verdade você vai ligar as duas coisas, né? O mecanismo de fala com aquele texto que já tá produzido, você transforma ele ali pra sua fala e coloca o seu corpo nele, como ele todo. É, a gente tá falando que nem é expert mesmo, mas vai lá. Gente, antes de eu tocar aqui, só pra vocês verem um pouquinho da Fernanda em ação, eu parei aqui um videozinho, ela nem sabe. Ah, surpresa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A doja do pedaço. Falando, gente, pulando. A doja do pedaço. A doja do pedaço. É, olha aí, gente, coloquei um trechinho da Fernanda em ação. Na verdade, todo dia... O pessoal tá dizendo que tá sem som, tá sem som, Arielsa, mas vocês viram um pouquinho aí da ideia em ação. Acredito que algumas pessoas devem ter conseguido ouvir. Mas o que é que eu quis mostrar? Foi essa variedade de coisas que você tá fazendo agora. Você vai pra rua, você trabalha no estúdio. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, Fernanda, porque muitas pessoas acham que o treinamento também é milagre. A gente passa as técnicas, como você disse, não é fácil. Quer dizer, tem muita coisa realmente pra se fazer. E eu acho que no dia a dia realmente, na prática, ali, o que você aprende, você realmente testa. Porque quando a gente fica falando assim, ah, tem que praticar, tem que praticar, eu acho que essa palavra acabou virando um pouco de... Como é que eu posso dizer? Mais do mesmo. As pessoas não dão mais tanto valor ao que realmente significa o que é a prática. Então eu gosto de dizer assim, é você testar o que você aprendeu. Conta pra mim como é que é a sua rotina. Tipo assim, o que é que você considera de mais importante que você aprendeu durante o treinamento e o que é que você usa até agora? Só levando em consideração, gente, que tem uns três anos, Fernanda, que a gente fez o treinamento? Foi, 2012, 2017. 2017, 2017. Boa, exatamente. Então me fala, porque assim, tem gente que pensa que é assim, faz o treinamento, ok, eu já fiquei bom pra vida toda, já tá tudo certo. Me conta como é que foi esse seu processo, né, de crescimento enquanto uma profissional da voz de lá pra cá. E utilizando as técnicas geratórias que eu passei no treinamento pra vocês. Primeiro que o contato com a Delma fica. Só um minutinho, que eu puxei você de novo aqui. Vai lá, pode ir. Primeiro que o contato com a Delma é muito forte. Então eu ouço a Delma falando comigo até hoje, várias vezes ao dia. Eu me lembro de algumas coisas que ela me falava e ecoa no meu ouvido. Então é muito bom pra mim, inclusive, isso, porque é uma forma de me autocorrigir. Eu acho que começa, na minha rotina, já começa desde o momento que eu tô saindo de casa, né, porque tem o aquecimento vocal, que é fundamental. Eu já fiz, já entrei no ar sem fazer e senti muita diferença. Então eu já vou no carro, assim como a Dama faz, já vou no carro fazendo aquecimento vocal, já vou articulando bastante, já vou mexendo muito a minha boca, a língua, né, pra destravar. E aí vou fazendo os exercícios todos no trajeto. E sempre com a garrafinha de água na mão. Tem tempero, água, água, água. E depois, uma coisa muito importante pra mim também é a questão da postura, né? Isso pra mim ficou. Eu não consigo falar bem no ar se eu não me posicionar. Isso pra mim também é muito forte. Então eu sempre me posiciono, me ajeito, coloco meu corpo bem à vontade, firme, pra que eu consiga emitir melhor. Então essas duas coisas ficaram muito, muito fortes pra mim. A outra coisa é pensar que a minha voz ou a voz de qualquer pessoa é capaz de fazer esse trabalho, né? Se eu me dedicar, eu consigo usar a minha voz pra fazer certo, né? É, engraçado você ter falado isso. Interessante, Fernanda, porque, por exemplo, gente, vocês estão sentindo a voz da Fernanda um pouquinho rouca, né? E não tem gente que acha que você tem uma voz rouca, não vai conseguir falar bem, ser um palestrante, falar no rádio, alguma coisa assim. Tem gente que acha que porque tem a voz fina ou porque tem a voz grossa demais. Ou seja, você tem que conhecer a sua voz, entender quais são os seus potenciais, o que ela tem de bom e o que não tem, mas enfim. O que você tem de bom, você potencializa. O que você não tem de bom, aí você joga pra debaixo do tapete. Como é que você faz isso? Utilizando as técnicas. Mas, Fernanda, eu queria te perguntar, o que as pessoas falam pra você no dia a dia? Porque assim, gente, ó, repito, a Fernanda, ela trabalhava atrás de um computador, dava um show enquanto repórter de online e de impresso. Mas tava ali escondida. Era uma profissional que ninguém nunca imaginava que ia dar o show que ela tá dando hoje no rádio, essa coisa toda. Mas é o que eu sempre digo, eu já treinei muitos profissionais. Eu já nem tenho mais as contas de quantos foram. Só que eu sempre digo, todos recebem o mesmo conhecimento. Eu dou o mesmo conhecimento pra todos. Mas o resultado é diferente. Por quê? Porque depende do empenho da pessoa, depende de como ela ouviu aquela informação que eu passei pra ela e de como ela coloca em prática. Então, repetindo, você falou aí, Fernanda, qual que são seus rituais, digamos assim, de lá pra cá pra você ficar bem no ar. Mas assim, em algum momento, depois desses três anos, você sentiu que, beleza, tava bom. Então, ou você ainda procura buscar informação ainda e adicionar novas técnicas no seu dia a dia? E onde você vai buscar esse conhecimento? Todos os dias, né, Delma? Inclusive, eu sinto que quando eu acho que dá pra parar, não dá, porque faz muita diferença. Todo dia é um desafio, né? Todo dia você acaba tendo novas coisas pra dizer e outras coisas pra poder abraçar, né? Eu faço um programa que é um programa de informação com música de manhã e à tarde é um debate feminino. Então, são duas plataformas muito diferentes. Então, você precisa também aprender a usar a sua ferramenta nesses dois espaços. Então, como locutora de manhã, que é basicamente isso, eu preciso, todos os dias, né, a primeira técnica, né, que aí até nem tanto de oratória, mas assim, de ler e reler o texto que eu vou falar. Perceber as palavras que são ruins pra mim de dizer e aí trocar as palavras, repensar esse texto pra mim e aí meio que fazer esse texto numa entonação que seja interessante pra que as pessoas compreendam. Então, eu faço isso comigo antes de passar isso pro público. As pessoas falam pra mim assim, ah, mas a sua voz deve ser modificada lá nas minhas edições, foi algum efeito lá, alguma coisa. E a gente tenta explicar pras pessoas que não é isso, né? Que tem um trabalho de pensar a voz, de usar essa ferramenta de uma forma treinada mesmo, né? A gente tem um BG de fundo que ajuda você a ficar arritmado e aí depende, eu tô falando de um crime, se eu tô falando de uma informação política, se eu tô dando uma notícia festiva e aí isso o meu corpo vai trabalhando junto com a minha voz pra que eu consiga alcançar esse tipo de entonação e de passar a informação correta pras pessoas. Então, esse exercício é diário, de pensar o texto, escolher as palavras, testar as palavras com a minha voz, né? Tem palavras que são difíceis mesmo, pra mim é difícil, não é necessariamente pra todo mundo, então eu tenho que repensar essa palavra e falo ela várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, pra chegar na hora e ela sair naturalmente, como se eu sempre falasse aquela palavra, como se eu sempre dissesse aquilo. Faz parte também essa preocupação de posicionar a minha boca, de pensar nos movimentos que eu devo fazer, então essas técnicas são aplicadas o tempo inteiro. Uma coisa que eu faço muito pra continuar aprendendo sempre é observar outras pessoas que eu considero que fazem bem o que eu faço, acompanhar pessoas que eu gosto, que eu acho que trabalham bem, isso me ajuda, você faz um pouco de imitação, pra poder aprender aquilo ali, pra tentar praticar aquilo ali, mas é uma prática constante, não dá pra parar, não dá pra parar. Você fica dois dias sem trabalhar, se você quiser voltar já no supetão, faz diferença. Preciso retomar, repensar, preciso pensar nas técnicas todas. Fernanda, mas eu quero que você fale, assim, por exemplo, pras pessoas exatamente isso, porque, gente, eu lembro, quando a Fernanda entrou lá na sala de treinamento, o olho dela era desse tamanho. Tipo assim, será que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Mas em nenhum momento desistiu, o olho disse que não ia fazer. Mas fica aquele medo, fica aquela dúvida, até porque falar ao microfone, se posicionar na frente de uma câmera, pra muitas pessoas é difícil, dá nervosismo, é normal e tal. Mas eu queria, Fernanda, que você falasse pras pessoas, contasse realmente, assim, como que era o teu trabalho antes e a virada que ele deu depois que você foi pro ar e tudo isso, gente, repito, porque ela se submeteu a um treinamento. Ela recebeu o chamado pra ocupar aquela função, ela nunca tinha trabalhado com isso, nunca tinha feito isso, mas encarou a missão, digamos assim, foi lá, ralou, aprendeu e tá aí o resultado hoje. Mas eu queria que você falasse exatamente pra essas pessoas, Fernanda, que acham que você tem que ter nascido com uma voz fenomenal, com uma voz pronta, né, que você tem que ser fora da curva, alguma coisa assim, pra conseguir. Conta aí como é que foi essa virada, assim, no seu trabalho, na sua profissão. É, não, nada de nascer pronta, assim, inclusive, se eu pegar as minhas primeiras vezes que eu entrei no ar, nas primeiras vezes que eu gravei alguma coisa, é completamente outra pessoa, assim, a gente nem, eu nem me reconheço muito no início, porque era totalmente dura, né, eu falava, eu tentava explicar as coisas como eu escrevia, como eu falava, e, né, como eu falava com uma conversa, e não é bem isso, né, então não tinha técnica nenhuma, era só uma coisa de colocar pra fora, colocar pra fora. E foi esse trabalho que a gente começou a fazer, né, interpretar aquilo. Eu comecei a pensar sobre o que eu estava falando, tava tentando, eu ficava pensando, se eu tô falando isso, o que que eu mesma entendi, será que as pessoas vão compreender dessa forma? Trabalhava muito isso comigo. E agora, a questão da voz, eu falava, gravava, me escutava, achava horrível, fazia de novo, achava horrível, trocava, tentava falar mais alto, não, não é volume, é jeito, né, não é volume, é colocar pra fora, tá, vamos de novo, concentra, diafragma, respira melhor, tá respirando muito, então fazia, gravava, me escutava. O hábito de se ouvir, você foi criando o hábito de se ouvir, de se acostumar a se ouvir, né, pra não ter mais aquele estranhamento, e também não ter aquela negativa, digamos assim, de não, não é pra mim, não dá pra mim, porque é o que eu falo, eu falo pra todos os alunos, eu falo pra pessoas, gente, todo mundo sente esse estranhamento a primeira vez que faz, não gosta de ouvir a voz, não gosta de se ver no vídeo, isso é normal, com a palavra. Inclusive, eu ouço, eu ouço a minha voz mais fina do que as pessoas dizem que ouvem, né, pra mim ela não é tão grave assim como as pessoas dizem que escutam, né, então quando eu me escuto, quando eu gravo e me escuto, ou quando eu pego pra ouvir depois o ar e tal, eu pra mim falo um pouco mais fina, então essa questão de estranhamento pra voz, isso depois é superado. Eu também ouço muitas outras pessoas, então eu gosto de ouvir muitas pessoas, eu escuto rádio o dia inteiro, então eu faço rádio, mas eu escuto rádio o dia inteiro, gosto de escutar outras pessoas falando, pra que eu também perceba essas coisas. Nossa, nessa hora aqui o plano leu e ficou estranho, nossa, essa informação eu não entendi, nossa, palavra difícil, preciso praticar essa palavra também. Então, ouvir, então já que eu faço isso, eu preciso escutar o tempo todo, eu preciso criar esse hábito no meu ouvido, porque o meu ouvido tem que estar adequado também pra perceber essas coisas. Então foi um hábito, e isso teve que virar um hábito, não adiantava fazer um dia assim e um dia não, porque eu sentia a diferença. E aí eu fui ganhando coragem, confiança, estabilidade, pra que a minha voz fosse me agradando também, não só as outras pessoas que escutam, mas a mim. Então era isso, era pegar os exercícios, fazer os exercícios, me gravar, me escutar. Depois no outro dia, fazia a mesma coisa, trocava o texto, me escutava de novo. Nossa, vamos fazer um ajuste. E aí pedia outras pessoas pra escutar, ficava fazendo isso o tempo todo. E aí, uma coisa que a Dama sempre falava também, é essa questão de você cuidar mesmo do seu material vocal, né? Porque eu tinha muito medo de ficar falando, 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 vou perder a voz uma hora, vou ficar rouca, não vou dar conta. E isso não é verdade, né? A gente fez o carnaval, como a Dama mostrou ali, foram quatro dias super intensos. Se você adota as técnicas, se você adota as técnicas, você vai ter voz a vida toda. A questão é a seguinte, é porque tem muita gente que não dura nessa profissão, ou trabalhar. É o que eu repito, porque aqui, gente, a Fernandela é jornalista e ela é locutora e apresentadora de uma rádio. Mas tudo que a gente tá falando aqui serve pra você, que é professor, você que tem que falar em público, você que tem que falar pra câmera, enfim. Se você quer começar a trabalhar com a voz ou começar a trabalhar comunicando pras pessoas, ou seja, na rede social, você tem que se preocupar tudo isso. Por isso que eu tenho uma mentoria hoje de oratória e vídeos. É engraçado. As pessoas sempre procuraram mentoria pra você ser palestrante, pra falar em público, essa coisa toda. E eu comecei a ver uma necessidade muito grande das pessoas pra falarem bem pra câmera. As redes sociais, elas provocaram isso. E aí eu falei, vou fazer uma mentoria de oratória em vídeo. E é impressionante. Antes da gente começar um pouquinho a live, a Fernanda, que é abusada pra caramba, viu? Gente, eu me fez essa cara de preguiça. Então, porque eu tô praticamente assim, eu tô acampando dentro do meu escritório, que eu moro aqui dentro, porque nesse período da pandemia eu tô trabalhando muito, gente. Graças a Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas estão vendo que é que as redes sociais estão repercutindo nesse período de pandemia agora. E estão investindo nesses veículos de comunicação falados, digamos assim. Mas, Fernanda, me conta aí. Mas quando é que foi o start, assim? Não é o start. Eu digo assim, quando a ficha caiu, que realmente você disse assim, não, eu sou uma profissional do rádio, realmente eu sou boa, eu mereço estar nesse lugar aqui. É, realmente todo o esforço que eu fiz, todo o treinamento que eu fiz valeu a pena e tal. Qual foi o momento, assim, que você sentiu isso? Olha, é até difícil falar isso, porque assim, todos os dias eu sinto que eu preciso ainda caminhar muito. Mas eu acho que na hora que a minha ficha começou a cair, foi quando eu precisava fazer coisas diferentes, no mesmo momento, vamos dizer assim, uma notícia diferente a cada hora. e eu conseguia trocar, usar a minha voz pra poder fazer essa diferença. Então, por exemplo, eu que falava, anunciava um falecimento, por exemplo, e aí você faz aquela entonação pra baixo, né? Pra você falar que a pessoa faleceu, onde vai ser enterrado e tudo. E ao mesmo tempo, depois é falado futebol! E aí a gente joga a entonação pra cima. E entender que eu não estava gritando, eu estava só mudando a entonação, trabalhando isso pra que a entonação fosse passada. E a outra coisa foi, eu faço um boletim diário, uma hora, que é cinco minutinhos de informação, é uma coisa muito rápida. Então, eu tenho pouco tempo pra passar muita informação, o máximo que eu conseguir. E eu escuto você falando comigo do ritmo. Eu lembro até hoje, quando a gente treinava, o ritmo. Porque esse boletim tem um ritmo um pouco mais acelerado, pra que a informação seja passada num curto espaço de tempo. Então, eu consigo me lembrar de você, do seu som, dizendo pra mim o ritmo qual que é. Então, eu mentalizei aquele ritmo e eu não esqueço mais. Toda vez que eu vou fazer o boletim, você me dá o tom e eu sigo. Eu espero que sejam lembranças boas. Porque às vezes, quando eu tô fazendo treinamento e eu falo uma coisa, o pessoal não tá prestando atenção, eu digo, você presta atenção no que eu tô falando. Senão, às vezes, quando você estiver dormindo, eu vou aparecer lá na tua janela, assim. Tipo, o monstro do biscoito, assim. PÁ! Aparecendo na sua cara. E se não der certo, você vai ver minha imagem aparecendo, assim, na sua mente. Eu não te falei. É verdade. Mas é muito bom. Outra coisa também muito legal, Adelma, é perceber, é conseguir corrigir os erros também. Porque, claro, a gente tá fazendo tudo ao vivo, então a gente fica... Tem essa chance de fazer alguma coisa errada, se confundir com alguma coisa. E quando isso começa a ficar natural, de você retomar, sem perder o fio da meada, sem se embolar toda e tal, isso também começou a me mostrar que a gente tava ficando mais confortável pra fazer o trabalho, que eu tava me sentindo mais à vontade, que eu já não temia o microfone, porque quando aquela luz acende, muda tudo, né? Tem uma luz no microfone, você tá no ar, ele acende e você fala, meu Deus, é agora, né? E quando isso começou a ficar mais confortável, eu comecei a conseguir brincar com as informações também, comecei a deixar a minha cara em algumas coisas. E aí eu comecei a perceber que tava indo num caminho, né? Tava conseguindo seguir a estrada. Beleza. Mas, Fernanda, aí me conta, assim, por exemplo, você já começou hoje, digamos assim, a passar... Porque eu tô vendo aqui... Gente, eu fico com orgulho enorme, porque assim, foi pupila mesmo, coloquei embaixo do braço, mas eu tenho o maior orgulho de falar assim, porque a pessoa... Quando eu escuto ela falando, hoje, parece que eu estou me ouvindo falando. Então, assim, isso é muito legal. É tipo assim, a Fernanda é a minha apostila ambulante, que sai andando por aí, tipo, porque tudo na cabeça. Então, eu tenho muito orgulho, porque a gente tem que ter orgulho, realmente, das coisas que a gente faz. E quando a gente vê uma profissional nesse nível que ela tá hoje em dia, eu fico orgulhosa, sim, fico feliz, porque agora ela tá, lógico, agora ela já tá com conhecimento muito maior, porque agora ela tá agregando o conhecimento dela à experiência dela, do dia-a-dia dela, quer dizer, ela pegou ali as técnicas e agora tudo que ela tá vivendo no dia-a-dia dela, nos programas que ela apresenta, os profissionais que ela tem contato, agora é o conhecimento dela, é o diferencial dela, é o que ela está vivendo, que só ela tem. Então, não é mais dela, uma dama foi até um certo ponto, agora é ela, dali pra frente. Então, o que é que eu te pergunto, assim, também, Fernanda, por exemplo, e como é que tá hoje? Porque eu escuto outros profissionais que hoje me procuram, que é o que eu digo, a Fernanda, ela é meu modelinho, assim, tá, Fernanda, tá? Se um dia a Fernanda me colocar na justiça, tipo assim, pra pedir direitos autorais, eu tô ferrada. Viu, mãe? E assim? Quando ela tá se apresentando, não é essa coisa toda, todo mundo vai perguntar pra ela como é que ela ficou daquele jeito, como é que ela conseguiu, essa coisa toda, e tal, como é que ela ficou bem, e ela sempre faz questão de citar, ah, eu fiz tal, foi com a Adelma, me ensinou muito, tal e tal. Mas eu quero saber de você, mas as pessoas agora te pedem pra você ensinar alguma coisa pra elas, Fernanda? Pra dar dica, essa coisa toda. E como é que você reage quando você vê um profissional, às vezes, com até mais tempo de trabalho que você, mais tempo de profissão, digamos assim, chegando hoje e querendo que você repasse alguma coisa pra ele? Pois é, super legal, assim. E uma coisa que é muito fácil as pessoas perceberem que tem uma postura pro trabalho e uma outra postura no dia a dia é porque eu, inclusive, falo muito rápido, né? O meu falar, normalmente, é super acelerado, eu falo ligeirinho, né? Então, quando eu tô trabalhando e as pessoas percebem... Bem rapidinho, licença, Fernanda. É a Valarge, é isso? Valarge? Isso. Valarge, não sei, desculpa. Valarge. Isso, porque ela já colocou uns dois comentários aqui pra você e eu deixei passar. Então, um abraço pra você, meu bem. Beijo, Val. Então, assim, hoje em dia as pessoas perguntam muito, assim, porque como elas convivem comigo, as pessoas no trabalho, né? Convivem comigo fora do ar e aí fora do ar você fala naturalmente, fala do seu jeito e aí eu tenho tanta preocupação. Quando eu entro no ar e vejo a diferença, escuto a diferença, as pessoas me perguntam, né? Como é? O que tá acontecendo, né? Uma primeira pergunta sempre é a postura. Como é que você consegue ficar o tempo todo com a postura ereta durante duas horas de programa, três horas de programa? Aí eu digo, se eu encolher, eu não falo. Porque eu treinei o tempo inteiro, você me treinei o tempo inteiro, que eu precisava corrigir a minha postura pra que a minha missão ficasse melhor. E isso pra mim é nítido, assim. Eu nem sei sentar mais no estúdio sem me posicionar, sem dar a tua postura correta. Então, eu faço a postura pra depois falar. Outra coisa é a questão do raciocínio, né? Assim, porque isso também faz parte da oratória. A gente pensa o texto, eu faço uma fórmula pra mim. Como é que eu vou lembrar desse texto inteiro, se eu quiser dizer ele naturalmente, sem ler? E aí eu tenho que pensar nesse raciocínio, como que pra mim é mais fácil, pra que eu consiga organizar as informações e ir falando. E mesmo assim, continuar falando no mesmo ritmo, me organizar na fala e tudo. E isso é uma coisa que as pessoas ficam com muitas dúvidas, né? Você tá sempre lendo? Eu falo, não, às vezes eu não estou lendo. Às vezes eu estou usando, só fazendo uma análise, uma argumentação, usando as minhas palavras. Mas eu faço um trabalho mental, né? Eu organizo as informações na minha cabeça pra conseguir falá-las concatenadas, né? E fazer sentido. E não me perder. E não perder a minha postura. E não me bolar na fala. Então, isso também é dessa técnica que a gente vai aprendendo, né? Vou fazendo sub-itens aqui pra conseguir expor isso. As pessoas perguntam muito, né? Como que você não fica nervosa? Sua mão tá tremendo e tal. Às vezes eu tô nervosa. Dependendo do dia, dependendo do assunto. O aniversário da rádio foi agora há pouco. E foi um programa inteiro ao vivo, com três entrevistados de renome. Eu estava nervosa, estava feliz também. Eu tenho que controlar essas duas coisas. E foi muito legal fazer. Porque o frio na barriga, na verdade, tem que colocar ele a seu favor, né? E eu uso ele ao meu favor pra que aquela empolgação... Minha gente vai ter mais emoção e não me incomode. Ao contrário, não me atrapalhe. Então, isso são as coisas que as pessoas mais perguntam, né? E aí, falar pros colegas é muito legal, assim. Porque eles veem a diferença diariamente, né? O comportamento fora do ar e dentro do ar. Eles percebem que tem um trabalho ali. Que não é só abrir a boca. Não tô só abrindo a boca e lendo um texto. Não tô só abrindo a boca e falando o que eu penso. Eu estou pensando pra falar aquilo. Eu estou trabalhando tudo. Tem muita coisa trabalhando pra que funcione bem, né? Gente, a receita é simples. O que acontece? Por que que algumas pessoas ficam desesperadas quando vão falar pra câmera ou falar ao microfone? É simples. Se você nunca estudou pra fazer aquilo... Estudou em que sentido, eu digo? Se você nunca procurou saber o mínimo de como você agir naquelas situações, é claro que você vai entrar em pânico. É claro que você vai ficar nervoso. Quando você tem técnica, às vezes as pessoas acham que nós somos profissionais do rádio, da TV, a gente não fica nervoso, como você tava falando aí. A gente não fica nervoso, a gente não fica tenso, a gente não fica emocionado no ar. Eu já apresentei um jornal chorando. E as pessoas não perceberam. Porque um bandido... Aí você já tem muito tempo. Colocou uma arma na minha cabeça pra levar meu celular e eu tava indo pro trabalho. Eu morava em Natal na época. Eu apresentei o jornal todo. Mas por quê? Porque quando você tem as técnicas e você se depara com esse tipo de situação, as técnicas servem pra quê? Pra você saber o que fazer. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. É que nem você aprender a dirigir. Você aprender a dirigir, você vai pra um carro, você tá exposto ali a qualquer tipo de perigo que tem no trânsito. Porque não depende só de você. Tem outras situações que podem tornar aquela sua experiência ali ao volante um pouco mais difícil. Você pode ter que ter alguma dificuldade. Mas aí quando você tem o conhecimento das técnicas de direção defensiva, elas vão fazer com que você pense. Não, se eu me vi em tal situação, sei lá, uma aquaplanagem ali, tem uma poça d'água muito grande, como é que eu vou puxar o carro pra lá, pra que lado eu vou e tal? Então você sabe. Agora, se você não sabe nada, é claro que você vai entrar em tônico. Então, o que a Fernanda tá falando tem a ver com isso. Quando você conhece, você sabe o que você tá fazendo, você tá se aperfeiçoando, você tá estudando, você sabe corrigir. Eu tava conversando esses dias, Fernanda, com uma fotógrafa, que ela tá querendo também fazer a mentoria e o treinamento comigo. E a primeira coisa que eu falei pra ela foi exatamente isso aqui. Eu disse, ó, você é uma fotógrafa caceteira. Falei assim. Então, o que que acontece? Você passou sua vida toda estudando como fotógrafa, você sabe tudo, você domina essa máquina, sabe as lentes que você tem que usar na chuva, no sol, no escuro, na fumaça, seja lá o que for. Mas se por acaso mandaram você ir fazer uma cobertura num lugar super difícil, e quando você chegou lá, você viu aquela lente que você deveria ter levado, que era própria pra aquele tipo de foto, você ia fazer, não tava com você. O que você ia fazer? Ia sentar e chorar? Ia correr? Não ia fazer o serviço? Ela, não, ia dar um jeito com o que eu tinha. Falei, exatamente. Porque você tem todo o conhecimento da técnica de fotografia pra poder saber como improvisar. É o que acontece em tudo. Em todas as outras profissões. Gente, só prestigiar aqui a Juliana Moura. Beijo pra você, Juliana. A Paulinha também aqui lá do Rio. Tá aqui, abraço pra você. O William, que é meu aluno do curso de produção de vídeo com smartphone, tá dizendo aqui que chegou atrasado do trabalho. Tá bom, você vai ver a live depois. A Kelly também tá aqui. O João também, né? Pra prestigiar o pessoal que tá participando aqui. Gente, obrigada. Aproveitem. Podem fazer pergunta pra Fernanda, tá? Fiquem à vontade. Fernanda, me conta assim, como é? Não, porque eu ia falar uma coisa importante que você tava dizendo aí, dessa experiência da fotógrafa, é que comunicação, a gente tem que sempre lembrar disso. Não dá nem pra esquecer, na verdade. Não se faz sozinho, né? Não se faz sozinho em momento nenhum. Mesmo quando eu estou sozinha no estúdio, os elementos que existem lá, o operador, o outro parceiro de bancada, tudo isso ajuda também com que a gente comunique melhor. Então, por exemplo, você tá sempre comigo, né? Tá sempre aqui, ó. Aqui dentro, falando aqui. Bem lá no fundo do meu ouvido. Então, eu nunca tô sozinha pra fazer aquilo, né? Quando você mostrou o vídeo do carnaval, eu usei os elementos que estavam ao meu redor pra me ajudar. Quando eu não sabia mais o que dizer, por exemplo, porque eu estava muito engraçado. Quando eu estava cansada de falar sozinha por muito tempo, né? Eu mostrava alguma imagem. Então, a comunicação, ela é um complemento de coisas, né? Então, a gente tem que aprender, na verdade, essas técnicas também, de usar tudo que a gente tem ao redor, tudo que a gente tem a favor da gente pra poder passar. Então, se eu tô com uma emoção muito forte dentro de mim, essa emoção eu posso usá-la pra que eu consiga comunicar muito bem, né? E talvez vai até ajudar a minha avó, vai até ajudar a forma como vai sair esse texto. Então, tem muita coisa pra gente poder usar, porque a comunicação, ela é muito junta, né? É muito complexa. Precisa de muitas forças pra que ela funcione bem feita. A gente não pode esquecer disso, assim, achar que é um elemento só. Ah, você fica treinando ali sozinho, já tá ótimo. Não. Eu preciso lembrar que eu estou num ambiente. Esse ambiente também conta. É um ambiente muito aberto, não é? O microfone tá perto, não tá? Tô segurando, não tô segurando. O fone de ouvir, o que eu tô ouvindo lá no fundo? Eu tenho retorno? Então, tudo isso complementa pra que a gente faça bem a comunicação. E falando de comunicação, como eu tava dizendo no início aqui, a gente tá falando de oratória na prática. Eu trouxe a Fernanda que é uma profissional de rádio e tal, mas serve pra tudo. Me fala, então, Fernanda, como é que essas técnicas, por exemplo, como é que você tem utilizado? Assim, só pra gente não ficar também só no campo do rádio, pras pessoas verem que você também tem usado isso de outras formas na sua vida. Conta pra gente, assim, o quanto isso acrescentou pra você em outras áreas, por exemplo, da sua vida, em outros trabalhos que você faz, se isso te deu mais segurança, né, pra você se colocar. Até em conversas, em relacionamentos pessoais, com a família, amigos e tal, porque às vezes a gente também fica um pouco acanhado pra falar certas coisas, não sabe como se colocar, porque a oratória, ela não tá só no trabalho, gente, ela tá em todas as nossas relações. Fernanda? Sim. Não, claro que a gente, né, aprendeu as técnicas, eu não vou ser pouco nem nada, eu uso elas o tempo todo que me convém. Até pra ter meu telefone, né? O telefone toca, a gente não sabe quem é, você já fala um alô, né? Alô, com aquela tensão, com aquela voz mais firme, né? E aí eu falo firme, não é forçando a voz, é só pensando no que eu tô dizendo, né, pra poder falar ali direitinho. E a pessoa sempre sente, assim, nossa, que educação, né? Porque quando você usa das técnicas, você consegue passar a educação pra pessoa que tá ouvindo do outro lado. Quando você chega num ambiente novo, né, eu viajo muito, eu tô sempre reunida com muitas pessoas e eu quero que as pessoas prestem atenção no que eu tô dizendo, quero chamar atenção pro que eu vou falar, e aí, né, usa a minha postura, usa as minhas técnicas e fala em todo mundo, vai prestar atenção, vai ver que eu falei alguma coisa, porque vai destacar, vai sair ali. Então tem todos os benefícios quando você vai fazer uma negociação, né? Eu sou pequenininha, as pessoas podem olhar, julgar ali pela aparência, mas na hora que abre a boca, né, eu vou chamar atenção porque eu vou falar as palavras de uma forma articulada, eu vou poder, eu vou entonar em alguns lugares pra mostrar que eu sei o que eu tô dizendo, né, pra passar essa confiança, credibilidade, segurança pela minha voz. E isso funciona super, funciona em todas as áreas. Quando eu tô conversando com os meus pais, né, eu preciso que eles levem a sério alguma coisa. Cheia de argumento agora, tá cheia de argumento agora. Sua mãe vai me mandar uma mensagem, agora ela tem meu número, ela vai mandar uma mensagem pra mim reclamando. E funciona tudo, porque você aprende mesmo a trabalhar isso, né, a usar da sua ferramenta fora do trabalho também, porque é um aprendizado que vai comigo pra qualquer lugar onde eu for, não me abandona, né? Até em outras línguas, até em outras línguas, isso também não me abandona, porque você falar é um exercício mesmo diário, é um exercício diário. Você tem que lembrar disso, é uma ferramenta que eu preciso trabalhar todos os dias e ela vai melhorando, ela vai aquecendo, ela vai me dando uma estabilidade, ela vai me transformando também com o passar do tempo. Então, é o tempo todo. E, Fernanda, você, alguma vez na sua vida, antes, você chegou a pensar em estudar oratória? Ou você só estudou porque teve a sua oportunidade pra trabalhar na rádio e tal? e o quanto isso te surpreendeu, eu digo assim, em relação a esse conhecimento, porque, assim, a gente fala oratória, algumas pessoas acham que é um termo já ultrapassado, então, a gente hoje em dia usa muito oratória contemporânea. Eu gosto muito de usar comunicação, né? Eu sempre tô falando, comunicação é a comunicação, é a sua comunicação, porque a gente comunica com o olhar, a gente comunica com o corpo, a gente comunica com a voz e com tudo mais. Então, pergunta nossa, você tinha se preocupado com isso alguma vez na sua vida, no passado, antes, ou não? Você ficava naquela de assim, ah, não, eu sou despachada mesmo, eu sou desenrolada, eu dou conta e tal? Pois é, não, Delma, nunca, nunca pensei a respeito, até porque comecei a trabalhar com jornal impresso, então, não era uma coisa que estava no meu radar, né? Então, não tinha pensado sobre isso. Acho que as pessoas também nunca tinham reparado na minha voz grave, porque eu falo muito acelerado no dia a dia, então, até eu mesma já descartava isso, é como se eu não pudesse transformar isso ou corrigir isso durante, assim, quando eu desejo, né? E isso caiu por terra quando a gente fez o primeiro treinamento, né? Caiu por terra completamente. Hoje, inclusive, as pessoas me perguntam, mas, nossa, mas você já trabalha com rádio há muito tempo? Com a rádio você trabalhou antes? O que você já fez antes? Eu falo, não, nada, né? É muito recente pra mim, tem três anos, que eu trabalho com rádio, antes disso, nada, 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 eu só sou cara de pau mesmo de não ter vergonha, isso aí, pra mim, não é fácil, isso facilita, claro, né? Assim, eu não tenho receio de estar falando aqui pra quantas pessoas foram em qualquer lugar que seja, não tem intimidez, isso facilitou pra mim, até mesmo pra fazer os treinamentos, porque é um pouco sem graça você ficar ali na frente do espelho repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa, é um pouco difícil quando você tá treinando e as pessoas, elas não estão entendendo o que você tá fazendo, elas te perguntam, você fica se sentindo meio acuado, né? Então, assim, mas aí depois que você começa a fazer também, é um vício, né? Porque você vê que sempre dá pra melhorar um pouquinho, então você começa a estudar e você sempre tá querendo fazer um pouco mais, porque aí você acha que você consegue fazer mais, vamos tentar mais uma coisa, vamos fazer uma coisa diferente, e a comunicação tá sempre mudando, ela exige da gente sempre buscar novas coisas, porque tá indo muito rápido, né? Antes eu trabalhava na rádio, mas agora a rádio tem vídeo, né? E aí você ter cuidado do vídeo, cuidado da voz, são duas coisas que você tem que pensar pra fazer, então mudou tudo, mas assim, nunca tinha feito nada parecido, nunca tinha pensado a respeito, mas aí veio esse treinamento que a gente fez e mudou tudo, aí deu uma clareada, abriu pra mim outras portas, porque quando eu quero brincar de vídeo na internet, eu falo, faço uns vídeos sobre o meu cabelo e tudo, discuto com as pessoas sobre esses assuntos, e eu me sinto segura pra fazer isso, porque eu sei que eu não tô tirando, desculpa a expressão, do subaco, né? Eu estudei pra estar fazendo alguma coisa, né? Não tô inventando uma coisa. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, Fernanda, juro, nunca tinha ouvido, eu tô tirando do subaco. Os mineiros, é, não tirei. Isso é lá de Caeté ou é de Viscosa? De onde que é isso aí? Não, é de Minas como um todo, não sei. Depois vocês ficam falando das minhas expressões do lado de Caicó, né? Tá certo. As coisas são mais difíceis. Outra coisa é isso aí que você tá falando agora também, da questão do sotaque, né? Eu morei na Bahia há muitos anos, então, quando eu cheguei aqui as pessoas falavam que eu cantava. E quando eu estou no ar, as pessoas dizem que é mais limpo, né? Vamos dizer assim, que não tem, não puxa nem pra lá, nem puxa pra cá, né? Isso também é técnica, né? E se eu descuidar, eu posso falar um pouco mais cantado, posso falar um pouco mais puxando S, né? E desnecessariamente, mas quando eu tô no ar e eu não quero fazer isso, não quero que isso atrapalhe a comunicação, porque pra muitas pessoas isso atrapalha, ruim de escutar, então isso também é técnica de você pensar nas palavras em todas as letras pra que você faça o som direitinho, pra que o som seja o mais claro possível, pra que isso seja compreendido, então essa questão do sotaque também é uma técnica que a gente tem que trabalhar pra poder funcionar, né, Diana? É. Eu quero só fazer um adendo, porque assim, quando se trata do rádio, por exemplo, realmente o sotaque, essa coisa do sotaque, ela pesa bastante. Mas em relação a quê, gente? Em relação a você falar claramente. Ninguém tá dizendo aqui que você não pode falar bom dia, bom dia, não, todo mundo tá entendendo que você tá falando bom dia. A questão é o seguinte, é quando o sotaque, ele chega a um ponto, o regionalismo também, da gente não entender o que o outro tá falando. aí vira um problema, aí não existiu comunicação. Porque se eu falo uma coisa e a pessoa que tá do outro lado ela não entende aquela mensagem, esse é o problema do regionalismo, que é uma coisa. Aí, é um problema. Então por isso que a gente tem que trabalhar essa questão, você tem que falar o mínimo de regionalismo no ar. Aí você vai dizer, ah, não, mas eu sou mineiro, eu tô fazendo rádio pra mineiro. Com rede social hoje, com live, não é mais assim, gente. Você tá falando aqui, você tá falando pra pessoa que tá lá no norte, que tá no nordeste, que tá no sul, a gente tá aqui no sudeste. Você tá falando pra uma pessoa que tá do outro lado do mundo, se ela estiver acompanhando a sua live. Então assim, você tem que se preocupar com isso mesmo, de ter uma linguagem universal. Então evitar o regionalismo. Agora, a questão do sotaque, o que que acontece? Eu não sou a favor de ninguém perder a identidade, porque antes isso era muito forte. Antigamente, nordestino, eu sou nordestina, tá gente? Essa minha voz toda trabalhada assim, isso aqui é por causa da época que eu comecei no rádio, que tinha muito isso, hoje em dia não tem mais. Então hoje em dia, a identidade, a cultura dos estados, dos profissionais, isso é mais respeitado. Porém, se você fala fazendo, é complicado. É fazendo, tá? Fala a palavra correta. Se você mora noutra parte do país que você come as palavras, aquilo vai atrapalhar a sua comunicação. Se você fala muito rápido, tem sotaque que as pessoas falam muito rápido. Então aquilo pode atrapalhar a comunicação. É isso que a gente tá falando, a oratória, a dicção, a impostação. A Fernanda falou de várias coisas aqui, que são técnicas de oratória, que eu ensino, inclusive. Mas assim, só pra eu clarear um pouquinho pra vocês que estão chegando aqui. Pra você ter uma boa comunicação, gente, você precisa de quatro elementos básicos. Você tem que ter uma boa dicção, ou seja, é você articular bem as palavras, a gente entender o que você tá falando, independentemente do seu sotaque. A gente entender o que você tá falando. é você falar bem as vogais, tal, entendeu? Não comer palavra, não colocar letra onde não existe. Isso é dicção. Você tem que ter um bom ritmo. Ela falou de ritmo também. É você não falar muito devagar, que vai ficar enfadonho, ou não falar rápido demais a ponto da gente ter que gritar gol, que você parece estar narrando um jogo. Isso é o ritmo. Você tem que ter uma boa entonação, que é uma entonação. É uma pessoa que fala, ela articula bem, ela gesticula, ela interpreta, ela não é aquela pessoa que fica falando no email. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adelma, muito prazer, é muito bom receber vocês aqui na minha live. É diferente de você falar assim, Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui na minha live, tá vendo? Tem uma oscilação. E por último, a impostação. Aí a impostação já vai pra quem fala em público ou pra quem fala no rádio, que você vai falar com aquela voz mais aveludada. Você tá vendo aqui, eu dei uma impostada na minha voz. Mas é que eu tô falando natural, tô falando na live com vocês. Eu só fiz as parênteses aqui no que a Fernanda falou porque o que acontece, nas redes sociais, pra você que quer apenas começar a gravar vídeos, pra falar com a sua audiência nas redes sociais, você não precisa ter a impostação. Se você tiver, ótimo. Mas se você não tiver, também tá tranquilo. Então é o que eu digo, se preocupe em falar as palavras corretamente. Você já tá com o meio caminho andado. o resto, você vai aperfeiçoar sua comunicação pra se tornar agradável ouvir você. Porque também tem gente que sabe muito, só que tem gente que é duro da gente ouvir. Porque a pessoa fala tanto assim estridente que é difícil a gente acompanhar. Então às vezes a pessoa tem um... Repete os quatro elementos. Repito, Josinaldo. Dicção, ritmo, entonação ou inflexão vocal e impostação. E aí é difícil da gente ouvir. Então às vezes tem profissionais que são excelentes comunicadores em relação a quê? Tem muito conteúdo e são pessoas bem articuladas. Só que aí são pessoas que tem alguma coisinha ali que tá faltando um desses quatro elementos que aí tá tornando ruim da gente ouvir aquela pessoa. Tem alguma coisinha ali que não me agrada. Ou a pessoa tem a voz trêmula. Entendeu? Então essas coisas tem que trabalhar. Mas Fernanda, vamos lá. E é trabalho árduo, né, Adél? As pessoas acham que é de um dia pro outro e não, assim. Ótimo, Fernanda, fala pra mim depois. A quantidade de exercícios que eu passava pra você. Gente, ela ficava horas dentro de uma sala comigo fazendo treinamento e não bastava dizer, ó, você vai chegar em casa e vai ter que fazer isso, isso e aquilo outro. Fala pra mim como é que era a rotina de exercícios em casa. Só pras pessoas entenderem que não é uma com açúcar. Tipo, fica bom? Fica. Tem resultado? Tem. Você é notado no trabalho pelas outras pessoas? É. Mas você tem que fazer. Até porque, né, a gente tá trabalhando com músculos, né? E aí, com qualquer músculo, você tem que fazer aquele aquecimento, tem que usar bastante pra que ele consiga te dar algum resultado. Então, eram muitos treinamentos, né? Tanto que são fases. São fases. Trabalha a cada hora uma coisa, porque também se jogar tudo de uma vez, né, dá tchuto, assim. Então, a gente trabalhava a cada hora uma coisa. Eu lembro que a gente começou muito pelo texto, ainda mais porque como eu já trabalhava com o texto, eu precisava entender a diferença de um texto pro outro pra conseguir depois usar isso na voz. A gente trabalhou muito tempo o texto. Quais são as características do texto pra rádio? Que era o meu caso, né? Precisava falar o texto. Transformar o texto escrito em um texto falado. Então, a gente trabalhou muito tempo o texto. A Adelma pegava o texto, um texto comum que eu tinha feito, depois transformava ele e mandava prestar atenção em algumas técnicas, né? Então, você faz sempre na ordem direta, você fala o mais adjetivo possível, você fala tentando usar o mínimo de palavras possível, de uma forma mais simples, escolhe as palavras mais simples pra eu poder dizer a mesma coisa. Então, a gente trabalhou muito isso, pontuação. Desses quatro elementos, qual foi o que você achou mais difícil de praticar ou de aprender? Dicção, inflexão, inflexão. Sério? Eu achei que você ia falar em inflação. Inflexão. Por causa do diafragma. É, por causa do diafragma e também porque eu acho que une muita emoção, né? Assim, você tem que entender bem aquela informação pra você passar. Aí, às vezes, você fala, nossa, mas pra mim aquilo nem é triste. Como é que eu vou passar uma sensação de tristeza, né, pras pessoas? E aí que tá, né? Aí é você conseguir realmente compreender aquela informação e transformar pra sua voz uma forma que você consiga ativar isso, atingir isso, né? As pessoas sem ser uma educada, sem dar ali uma opinião, às vezes, né? Conseguir ficar neutra só com a informação. Isso foi bastante difícil, assim. A questão do diafragma também, eu penei horrores, deitava no chão, e fazia de novo, e fazia em casa, pedia de uma proposta pra eu ver. Então foram muitas etapas. Mas começamos com a etapa do texto, depois a gente passou pra questão da gravação, e aí fala, fala de novo, grava, regrava, e aí pensamos, primeiro, em dar ritmo. Não, tá muito acelerado. Não, tá muito acelerado. Não era sempre o meu caso, né? Muito acelerado. Vamos ficar mais devagar pra poder o texto ficar mais fácil de entender. Depois que a gente conseguiu ganhar ritmo, aí a gente começou a trabalhar essa inflexão vocal, né? Tem que dar sentido às coisas, tem que pausar, tem que ter um ritmo. Depois a gente passou pra fase da impostação. E eu lembro, assim, que tinha postila pra ler, pra ver os exercícios, fazer, tinha coisa pra responder, e claro, praticar sempre na voz. E aí era sempre essa coisa, né? Vamos fazer, se escutar. Fazer de novo, se escutar. E aí eu escutava a minha voz, escutava a voz dela. Eu escutava a minha voz, escutava a voz dela. E sempre tentando alcançar aquela voz, né? Que era a voz dela, tava fazendo mais certo que a minha. Buscando isso. Eu cabe também uma coisa que eu fazia em casa, que eu nem te contava, mas eu escutava grandes locutores, assim, por exemplo, personalidades do político, que falam muito bem. Às vezes você nem tem entendido o que a pessoa tá falando, assim, mas ela fala tanta confiança, fala com seguro ali, aquilo passa uma certeza de que tá ok. Então eu gostava muito de escutar, né? Principalmente em inglês, a Hillary, o Obama, eles passam uma segurança maravilhosa. Não, os dois são maravilhosos. Bons exemplos você buscou, porque os dois são feras nisso aí. Pra poder me espelhar mesmo, assim, né? Aquilo a gente não chega de uma hora pra outra. Então, e cansa. É exercício, cansa. Né? Às vezes de ficar cansada mesmo, fisicamente cansada, de nossa, não consigo mais, preciso descansar um pouco, e aí muita água, dormir bem, mais cansada mesmo, né? Tipo assim, nossa, muito agudo, vamos de novo. Nossa, muito acelerada, vamos de novo. O Josinaldo tá perguntando, é impostação, Josinaldo. Impostação. Ele não entendeu o último elemento. Impostação. Ele vai sair daqui e vai procurar. Impostação, gente, olha só o que acontece. Tem muitos artistas, cantores, locutores, que não tem respiração diafragmática, que a gente chama, não tem impostação e fica querendo fazer tudo daqui. Vocês já devem ter visto algumas pessoas que falam, normal aí, quando alguém aparece, você faz, oi, tudo bem? Aí do nada, engrossa a voz pra falar com você. Geralmente, essa pessoa tá falando daqui, ó, da garganta. O que que acontece? isso pode criar calos nas pregas vocais. Você tem que fazer cirurgia, essa coisa toda. Então, você usar a respiração diafragmática, isso ajuda você a poupar a sua voz, a sua voz ficar mais bonita, ela fica mais aviludada. Então, quando você vê aqueles cantores ou locutores que falam assim, ó, cantando assim, do lado, que fica subindo assim, ele não tem respiração diafragmática, ele faz tudo daqui. Aqueles outros que você vê que eles estão cantando aqui e parece que não estão fazendo nada, é tudo daqui, é do diafragma. Isso é impostação, tá bom? Mas, Feia, a gente... Mas é possível, é possível e é prática. E é o que eu digo, esses dias teve uma mentoranda nova minha que ela olhou pra mim quando acabou a aula, ela disse, nossa, eu tinha medo de você. Eu falei, como é que você tinha medo de mim e você tá fazendo aula comigo? Ela, não, eu achava que você tinha cara de brava. Eu falei, eu? A gente completamente é errado, porque esses dias eu sou alucinada, só porque acontece, às vezes eu me empolgo e eu sei que você consegue fazer, eu quero que você faça, então eu vou imprensar você até você fazer. E imprensa mesmo. Porque imprensa mesmo, fica no pé, pega no pé, faz de novo, não tá bom, melhor aqui, vamos gravar de novo comigo, me escuta. Eu lembro quando a gente ia pro estúdio de gravação, não estúdio do ar, de gravação, e ficava ali as duas com o texto, mesmo texto na mão, você fazia, mandava repetir, fazer, mandava repetir. E a diferença era gritante, né? Gritante das vezes que a gente fazia a repetição, como que mudava, como que a gente ia aprendendo aquelas informações, aquelas técnicas pra poder colocar, assim. Mas é... É, mas vale a pena, não vale? Muito, muito a pena, muito a pena. Até porque, não só porque o trabalho sai bem feito, mas porque eu me cuido, né? Continuo com saúde, vocal, continuo com disposição, não me sinto cansada durante o trabalho, não saio esgotada do ar, consigo fazer ali por muitas horas, porque eu sei que eu tô fazendo, né? É consciente, não é... arro o microfone e fala, né? Fê, a gente tá chegando no finalzinho já, nos últimos minutos. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite pra bater esse papo aqui comigo, a Fernanda tá estreando essa série que eu vou fazer com profissionais que fizeram treinamento comigo e que hoje estão aí fazendo muito sucesso nos seus trabalhos e tal. Eu tive a honra de trabalhar com eles, de dividir um pouco da minha experiência com eles e hoje eles estão aí aumentando a experiência deles e fazendo aí o nome deles. E a Fernanda foi a primeira, eu trouxe porque a Fernanda acima de tudo é minha amiga, eu a admiro muito e eu sei que isso é só o início de uma carreira estrondosa que ela vai ter. Então tá aí, fica a vantagem, Fernanda, pra você falar aí nesses últimos minutos. Não, eu que tenho que te agradecer, assim, né? Porque um anjinho que entrou na minha vida, com certeza, entrou pelo trabalho, né? A gente já se conheceu na labuta mesmo, assim, diária, convivência diária, de aprender uma com a outra o tempo inteiro, de trocar muita informação. A verdade que a gente tem uma com a outra também ajuda muito, né? De falar ali diretamente, então eu sempre ter muita liberdade pra me corrigir, pra me ensinar, pra, né? Pra me guiar, pra mim, sempre, né? Uma mestre mesmo, assim, que eu vou levar pra minha vida toda. Então eu também fico muito feliz de ver você abrindo novos caminhos, ensinando outras pessoas que você ensinou pra mim e eu tenho certeza que funciona, né? Porque eu vivo isso na pele, todos os dias na minha pele. Então, assim, eu sei que eu tô chegando em um lugar hoje que eu nunca imaginei e você faz parte dessa história, me ajudou a alavancar no início, me mostrou o meu potencial que eu também não enxergava, né? Mostrou que era possível, que eu tinha, que tinha jeito. Vou dar um jeito em você, tem jeito. Né? Então, assim, eu tô muito feliz, também fico muito orgulhosa de estar aqui com você, de dividir, olha só, dividir tela com você, dividir esse espaço, assim como foi a primeira vez que eu substituí você no jornal, aquilo pra mim era uma coisa que chegava, nossa, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não conseguia nem parar de se ouvir de tanto, de tanta felicidade de estar substituindo você, de estar ajudando ali. Então, assim, só tenho que te agradecer por tudo que você é na minha vida, uma grande amiga, uma pessoa muito especial, muito talentosa e, assim, obrigada por você compartilhar o seu conhecimento, né? Porque você poderia ter aquele só pra você, mas você é benevolente, não tá fazendo isso, tá passando pra todo mundo e, gente, é isso, assim, né? Essa troca que a gente tem também, né, Del, é muito importante, assim, essa abertura, né? De você ativar lugares que eu não, talvez não deixaria outras pessoas chegarem, né? Mas de me entregar mesmo pro aprendizado, né? De querer aprender, de me dedicar, de confiar em você, de dar a mão mesmo, vamos juntas, que vai dar certo, obrigada, funciona mesmo, não é balela, né? Assim, estudo, treinamento, é muito verdadeiro e muito necessário, né? A gente não sai do ponto A pro ponto B sem esforço, né? Então, eu tenho muita dedicação da minha parte, assim, eu fico feliz de ver esse reflexo, de você reconhecer isso pra mim, é gigantesco, né? Então, assim, tô muito feliz de estar aqui falando com você, ficaria horas falando com você, pra você, por você, porque é muito, eu fico até emocionada de falar de você, porque pra mim é muito importante, você é muito importante da minha vida, não foi, não, viu? É muito importante da minha vida, eu escuto você todos os dias, eu ouço você todos os dias, a brabeza que você tem é só da dedicação e eu sei que você quer meu bem, então, eu gosto de escutar a sua voz, eu gosto de levar ela dentro do meu ouvido, porque quando eu tô perdida, quando eu não tô segura, eu não sei o que fazer direito, quando eu pego uma bomba na minha mão e a novidade, eu penso, o que que a gente faria? Como é que a gente faria isso aqui se a gente estivesse treinando de novo? E eu consigo fazer e depois ninguém sabe que era você gritando o meu ouvido à distância, mas agora eu tô revelando, gente, esse é o meu grande segredo, tenho a Delma aqui de fundo, no meu coração e também na minha mente, eu tenho muita memória do que a gente fez, porque o nosso treinamento foi muito verdadeiro, foi muito intenso, eu queria muito aprender e você queria muito me ensinar, então, eu acho que eu vou acompanhar esse espaço por muito tempo, obrigada por tudo que você fez pra mim, fez por mim e continua fazendo, me dando esse apoio sempre. Gente, eu não tenho mais o que dizer, 30 segundos aqui pra acabar, o meu olho ficou pequeno, olha só, gente, o que eu vou fazer com essa mulher que fez isso comigo? Também te amo, meu bem, e desejo todo o sucesso desse mundo pra você e você é merecedora disso, é tudo mérito seu. Eu só te mostrei o caminho, mas você que foi lá, agarrou e tá fazendo isso até hoje. Fica com Deus. professorinha. Gente, aproveitar uns 9 segundos pra dizer, quem chegou agora, eu vou compartilhar, daqui a um minutinho uma live, assistam, porque vale muito a pena, Fernanda compartilhou muito conhecimento. Beijo!